Ouvir Ouvir Esfermecer Com os pés amarrados Estavam Paulo e Silas Com o corpo açoitados Preços em uma cela fria A dor que ladejava Quem sabe Alguém pensava assim Porque adiantou tanto Esforço Agora acabou Chegou o fim Eles tinham motivos Para reclamar Eles tinham motivos Para parar Eles explodiam Muito bem Desistir Mas ao invés de tudo isso Escolheram louvar Louvavam Gloravam A Deus E perto da meia-noite Deus os escondeu Um terremoto Invadiu a prisão Abrindo as cadeias O mal não pode Desistir A voz do adorador Faz o meu Deus agir O cinto O cinto terremoto Que meu Deus vai mandar Nessa sua causa Ele vai pelejar Hoje as prisões Vão se abrir O que está enfermo Hoje vai ser curado O mal que te aflige Vai ser derrotado Apenas ouve Apenas ouve Louve 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 Independente da situação Louve Se te jogarem na prisão Apenas ouve O teu louvor E a tua adoração Faz o inferno estremecer Louve Independente da situação Louve Se te jogarem na prisão Apenas ouve Louve O teu louvor E a tua adoração Faz o inferno Escrevecer O mal não pode Existir A voz Existir A voz Existir O cinto terremoto Que meu Deus vai mandar Nessa sua causa Ele vai pelejar Hoje as prisões Vão se abrir Oh O que está enfermo Hoje vai ser curado O mal que te aflige Vai ser derrotado Apenas ouve Apenas ouve Louve 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 Independente da situação Louve Se te jogarem na prisão Apenas ouve O teu louvor E a tua adoração Faz o inferno estremecer Louve Independente da situação Louve Se te jogarem na prisão Apenas ouve O teu louvor E a tua adoração Faz o inferno estremecer Louve Independente da situação Apenas ouve Apenas ouve O teu louvor E a tua adoração Faz o inferno estremecer Louve Independente da situação Apenas ouve Apenas ouve O teu louvor E a tua adoração Faz o inferno estremecer Apenas ouve Apenas ouve